Está pronto? Pronto. Vai! Nossa! Agogo, vai! Ele não pensa duas vezes, mano. Ele se joga. Ele se joga. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Olá, olá, olá! Bem-vindos à nossa playlist de raças de cães. Nós hoje vamos falar dessa raça simpática, mano. Vocês são muito simpáticos, vocês são muito legais. Boston Terrier. Meu, esses cãezinhos infernais, são infernais. Você é muito infernal, você é muito infernal. Super simpático. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa raça. Muita gente confunde essa raça com o Bulldog francês. Esse aqui é o Boston Terrier. É um... É um atleta. Vamos conhecer um pouco mais sobre a raça. Já vai deixando seu like, que a raça é demais. Verifique a inscrição. Vamos agora explorar esses caras aqui. Vem, vocês são todos meus. Tudo, tudo meu. Tudo é meu, tudo é meu. Estamos no Copacabana, Boston, em Canil, Rocio. Você é espanhola mesmo? Sou. Natural. De onde? Madri. Ah, de Madri? Mas vim pequena pra cá. Que bueno. Muito bem. Você também é juíza. Isso. De que raça você é juíza? Sou juíza de todas as raças. Eu sou pela FCI, que a gente chama Juíza Internacional All Under. Eu jogo no mundo inteiro competições do sistema filiado à FCI. Perfeito. E escolheu Boston? Ah, uma paixão, né? É uma raça norte-americana, estado do Massachusetts. Massachusetts. Essa raça surgiu do cruzamento em 1870, parece que ela realmente é quando ela surgiu oficialmente, do cruzamento do Terrier inglês com o Bulldog francês. Com o Pituco. Qual o superpoder dele? Do peido. À primeira vista, quando a gente olha um Boston, muita gente confunde as duas raças... Com o Bulldog francês direto. Com o Bulldog francês direto, né? É muito parecido. O que a gente percebe de cara, de diferença... Primeiro, ele tem uma característica de pelagem. Ele tem essa marcação, que é a marcação Boston, que a gente chama. Que é colar branco, pés brancos, né? Essa aqui é mais fechada, menos branco, e essa é mais branco. Tá. Então essa aqui é a marcação mínima, com branquinho só na ponta, que já teria a pata toda branca. Vem cá, Texas. Aí você tem o tigrado... Pode pegar. Vem cá, tigreta. Ui! O tigrado bem clarinho, o tigrado mais escuro, até o preto. Até o preto. Só pode ser essas cores que são permitidas. A marcação branca na cabeça, essa faixinha branca entre os olhos, às vezes ela pode passar. A cabeça ser metade branca, não tem problema. Tá. É claro que pra competição, o ideal é essa faixa branca entre os olhos. Tá. Tá. Mas isso, sem problema, se tiver com a cabeça metade branca, a gente chama pirata. Tá. Nos Estados Unidos, em Boston, o cachorro é assim, idolatrado, né? Essa raça é super idolatrada. É quase um patrimônio, né? Sim. É o gentleman dog. Gentleman dog. Super popular nos Estados Unidos. Porque parece que tá com, vamos dizer, ele tem um smoking. Tá com um smoking. Um smoking, exato. É o tuxedo, né? Que é o tuxedo dog, né? Agora, de cara, dá pra gente perceber, fora a questão da pelagem, né? Que é bem característica, eu acho que essa pelagem nem existe no bulldog francês, pelo que eu entendo. Preto não pode um bulldog francês. Não pode preto. Preto não pode. O tigrado pode. A agilidade desse cachorro em saltar, voltar, ele salta... Assim, o bulldog francês não tem essa... Não faz. É, o bulldog francês, pelo padrão da raça, é natural porque ele tem pouca angulação de joelho, isso tá no padrão. E o Boston Terry tem angulação de joelho. Essa diferença da angulação do joelho dá diferença na propulsão. Então, o bulldog francês não pode fazer corrida, ele não aguenta, a anatomia dele não permite. O Boston, ele tem pernas longas, tá? Bastante angulação de joelho, então ele é um cão que tem propulsão. Enquanto o bulldog francês, o joelho, no padrão, fala que ele é reto. Então, ele não tem propulsão, ele não consegue dar galope, correr. Então, um passo que o bulldog francês dá, ele só cobre 10%, ele só passa 10% do corpo. E um passo que o Boston Terry dá, passa 70% do corpo. Do bulldog francês tem rugas na testa, o Boston Terry não tem ruga. A narina do Boston Terry é muito ampla e larga. Apesar dele ter focinho curto, ele não é um cão que tem problema respiratório. Não, você vê que a gente escuta, é diferente, o pituco tá... O Boston Terry é um cão que você pode fazer a gire, te correr, levar pra praia, tá no sol, a gente tá gravando o sol, não tem problema. Tá? Porque a anatomia dele é bem diferente. Ele tem a perna mais longa, a gente percebe. Mais longa, eles são mais altos. Tá. E ele, por incrível que pareça, ele é mais alto, só que ele pesa menos. O Boston Terry tem três variedades de peso. Então você pode ter Boston Terry de 4kg até 11,5kg. O bulldog francês não, o bulldog é de 8 a 13. Ele puxou mais na genética pros terriers do que pro bulldog francês? Sim, sim. Na verdade foi assim, no começo da raça, em 1840, na Inglaterra, eles proibiram os lutos de combate. Mas a mistura tá correta? Não, não tá correta. A mistura que o pessoal confunde é que foram cães bull, do antigo bulldog, começaram a ser misturados com terriers. Antigo bulldog inglês? Antigo bulldog inglês. Não francês. O francês também veio dessa onda? Também veio dessa mistura. Então, resumindo, teve mistura de bulls com terriers, por causa da proibição da luta. Também começou a ter exposição, quando começa a sinofilia na Inglaterra. Então eles começaram a misturar pra criar raça, foi feito de propósito. Os franceses verteram mais pra misturar com bulldogs pequenos, com o English Terrier. O pessoal que puxou pro Boston começou, na verdade, querendo pegar mais o pitbull. A origem do Boston é muito parecida com a origem do American Pitbull, dos bullies. Só que aí o Boston, ele virou uma bananinha. Era doce demais, era pequenininho, era cabeça redonda. Eles queriam American Pitbull e os Boston foram aqueles que apareceram mais pequenininhos e mais doces. Algumas pessoas se interessaram por essa nova hibridação em tribu, até aí começaram a criar os bullet heads. No começo era bullet head, cabeça de bala. Cabeça de bala. Depois virou haunted head, depois virou Boston Terrier. Porque quem começou a criação, foram criadores da cidade de Boston. E aí, ele é um cão tão carinhoso, tão dócil, que ele saiu do grupo Terrier. E ele é o único Terrier que tá no nono grupo, que é grupo de cães de companhia. Porque ele é extremamente dócil, mas ele tem muito mais a ver com a origem do America Pitbull do que com a origem do bulldog francês. Bom, eles nunca me viram na vida e eles já estão apaixonados por mim, porque eles são assim, afetuosos. São, são. Qualquer um pode pegar, roubar, porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles não têm dono. Outra coisa, você não tá vendo ninguém latir. Ninguém latir. Eles são super silenciosos. Ninguém tá latindo aqui do canil. Eles não são cães de guarda, definitivamente. Eles são cães de... O que que a gente faz? De companhia. Eu trabalho também fazendo terapia assistida com animais. É um cão que adora criança, adora idoso, adora qualquer um. Não tem... Você não precisa treinar. É natural. E com outros cachorros? Então, com outros cachorros, aí temos um pequeno problema. Porque por causa da origem dele do bull, ele pode, às vezes, enfrentar. Ele não tem noção do tamanho, né? Então, ele vê um fila, e o fila der uma rosadinha, ele vai em cima. Ele é um cão que bate pra briga. Não arrega. Não arrega. Mas assim, ele é muito carinhoso. Só que ele não aceita, por exemplo, vai pegar a bolinha dele. Aí ele vai dar uma... Não, a bolinha é minha. É uma questão também de sociabilizar desde cedo, etc, etc. Não, um outro cliente meu tem com outras raças. Isso não tem problema. Mas ele é um cão dominante. Ele gosta... Ele é obsessivo com os brinquedos dele. Que idade ela tem? Ela tem oito meses. É uma adolescente. É uma adolescente, mas ela é tão carinhosa. Olha a cara. Olha a cara dela. Olha isso aqui. A outra ficou com ciúme. A Aurora. Eles têm picos de energia. Eles brincam, 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 desligam e dormem. Dormem pra caramba. Aqui, na hora do almoço, tá parecendo uma bomba. Porque todo mundo dorme aqui, tira uma soneca. Agora, quem quer ter apartamento, precisa passear duas vezes. Ah, não. Isso sim. É um cão com energia. É, com energia. Mas isso, qualquer cachorro que você mantém no apartamento, você tem que ter esse tempo, né? Para poder exercitar. Sim, sim. Nossa, tem que fazer um enxoval, porque eles adoram brinquedos. Essa menina aqui, que idade tem? Ela já tem dois anos. Já a tua matriz, já aqui. Sim, sim. Ela, inclusive, tá grávida. Os americanos ainda são os grandes criadores? Sim, sim. Estão na frente ainda. Sim, apesar que, olha, a gente também não deve nada. Eu fui para os Estados Unidos, o Canil, e nós batemos lá o Winner's Dog na nacional americana. Ganhamos. Foi um sucesso. Então, a gente tem campeões americanos. A gente bate de frente lá também, porque a gente tem uma criação muito boa. Já sabemos que, para crianças, é incrível. Como a gente viu, um cachorro que não late, late pouco. Então, uma característica. Extremamente dóceis e amorosos. Agora, vamos! Vai para você! Que gostoso! Nós somos os melhores amigos do mundo agora! Agora virou também. Vem cá, mãe! O veterinário gosta dessa raça? Entende o que eu quero dizer como gosta? É dar trabalho? Não! Olha, é claro que eu estou falando de exemplares vindo de uma criação boa, né? Qualquer raça sempre tem pessoas que não sabem selecionar e acabam fazendo muito casalamento com sanguíneo e tal. Mas é uma raça que não tem trabalho nenhum. E vive bastante tempo, né? Cachorro pequeno, né? E não é cachorrinho pet shop, pelo amor de Deus, dá banho em casa. Não, é cachorro para ser criado assim, desse jeito. É, isso. Não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. Pelo curto, ou seja, não tem aquele monte de pelo, nada. Não, a manutenção de pelo é ridícula. Vamos ver se você é rápido mesmo? Ó, se liga. Aqui, ó. Uhul! Tá pronto? Pronto. Vai! Nossa! Agogo! Vai! Ele não pensa duas vezes, mano. Ele se joga. Eu quero colocar, como vocês viram, a gente acabou fazendo uma pesquisa e como a internet ela tem muitas informações que muitas vezes não são verdadeiras, né? A gente achou, né? Eu achei que a raça do Boston veio do Terrier inglês e do Bulldog francês, que não. Na verdade, o Bulldog francês também é um derivado do original, que é o antigo Bulldog inglês. Então é o Bulldog inglês com o Terrier inglês e que foram direcionando aí para outras raças. Bulldog francês saiu disso aí. As misturas, as misturas. As misturas, né? Eu quero te dar esse presente que é a Cachorro Forte, Cachorro Forte Pequenas Raças. Obrigada! É muito bom, de verdade, tá? É um produto desenvolvido por veterinários, tá? E a Biofarm me mandou algo que eu sei que é bom. Ah, isso é ótimo! Otovete para os ouvidos. Que bacana! Mais vetiolate, que é um produto para também não ter um machucadinho. Ótimo demais! De nada! É o nosso parceiro, um laboratório nacional que incentiva a criação responsável e bem-estar animal. Então, tamo junto. Obrigado por estarem seguindo aí a nossa playlist. Não esqueceu de dar o like, deem, porque isso faz com que esse vídeo tenha alcance. E muita gente quer saber, né, exatamente de onde vem o Boston. E tá aí, um vídeo nada melhor do que ela estar com uma juíza aqui, criadora. Aliás, uma juíza que escolheu essa raça, né? Já é... É. Isso já é um indicador, certo? Não vou falar mais nada. Beleza? Ó! Já arrumei uma parceira para toda a vida. Hum! Hum! Fofinha! Aurora! Bem-vindos à Amazônia! Dá uma olhada no nosso barco. Que lugar maravilhoso, incrível! Se você não conhece a Amazônia Brasileira, tá na hora de conhecer. A gente vem pra cá cada dois, três meses viajando a bordo de um barco regional. Comunidades indígenas, nadar com goto vermelho, focar jacaré, macacos... Nessa expedição a gente vai ter tudo isso comigo durante três dias. Te esperamos! Na descrição do vídeo tem um link que te leva até o site. Vai lá!